Durante a madrugada desse domingo 25 de janeiro, uma família moradora do bairro Placa São Vicente, na zona rural de Borrazópolis, viveu momentos de tristeza ao ver a residência entrar em chamas e perder todos os objetos, ficando apenas com a roupa do corpo. O caso foi registrado por volta da meia-noite e quarenta desse domingo, quando o pai de família e proprietário do imóvel, de nome Reginaldo Andrade Petrulho, estava na casa do seu sogro, cerca de 500 metros à frente da sua residência, no mesmo bairro, quando viu fogo bem alto vindo na direção da sua casa. Apavorado, o morador correu até o local quando nada mais poderia ser feito, a não ser controlar as chamas para que não se alastrasse pelas árvores e mangueira que fica bem próximo à residência destruída. Na casa, além de Reginaldo morava o casal de filhos, Gustavo de Andrade e Andressa Andrade Petrulho, de 15 e 17 anos, além da esposa, Ormezina de Andrade Petrulho, que ficaram arrasados diante da situação. O caminhão-pipa da Prefeitura Municipal de Borrazópolis foi até o local para dar apoio e ajudar a controlar as chamas. A família ficou triste e arrasada. Ainda não se sabe o que motivou o fogo. Através do vídeo e das imagens feitas pela nossa reportagem, é possível observar o tamanho da destruição. A Zeca Company A Zeca Company E aí